ßêêêêê! ßêêê! Neurose dessa novinha, nightीro, com uma linguada no chão! Neurose dessa novinha, nightusive ou uma linguada no chão! Eu te CATUGO! Eu te CATUGO! Eu te CATUGO! Voou da festa! Commodado a celular E nos olhos abertos! Tau capucauda, Tau capucauda, Tau capucauda, Tau capucauda, Bota a base rasteirinha Trava, 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 trava Trava, 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 trava Tá brantando Reste recepção Ah essa é a hora, essa é a hora, essa a hora é luto Piquit de vitória, toma, 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 toma Piquit de vitória, toma, toma, toma Neurose dessa novinha, nós giramos com uma linguada Leorose dessa notinha, nóis gira com uma linguada Eu te catugu, eu te catugu, eu te catugu Eu te catugu, eu te catugu, eu te catugu Bota a base rasteirinha Trava, 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 trava Trava, 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 trava Inverta Pra ser, 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 pra ser... Esse derrote Essa é a hora, essa é a hora, eu soltar, eu vou viver Biqui de vitória Biqui de vitória Biqui de vitória Toma, 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 toma Toma, 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 toma Biqui de vitória Tá me dando sério a cara